E fala galera, hoje é mais um vídeo de Brawl Stars, a gente está jogando Brawl Stars aqui, e vamos embora que eu quero. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Quem vai ver que eu estou comendo personagem. Caso que eu pare um pouquinho de jogar e se eu jogar, eu valho. Por isso que eu estou comendo, porque eu estou comendo Roblox assim, aí quando descobri a cena de Roblox, aí eu fico alegre, aí comecei a pegar só Roblox. Tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Tá, tá, tá. Aí, aí, aí. Dobry, dobry. O que é que eu tinha falado? O que é que eu vou colocar no personagem aqui, é o personagem, ó, eu acho que eu vou cozinhar Vem, 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 vem E aí, Tala? Olha aí, olha aí Vai, 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 vai Ai, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, droga, já vai nascer. O que é que tem que parar? Let's go! Deixa eu ver, assim, a gente vai ser grandão agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ai, caramba. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai. 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 Olha que negócio de um treinamento caiu, vê que isso? Beleza, tinta, quase não. Muito jato. Yeah! Bora! Gente, você lembra daquele vídeo que eu fiz? Que eu acabei, eu tava fazendo um vídeo, eu dei personagem. Então, aí eu fiz outro. Então, se inscreve no canal, até que já é a notificação.